Música Hoje nós vamos conversar sobre felicidade e relacionamento sexual para os casais, sobretudo, está conosco no estúdio da TV Câmara a terapeuta Jennifer Requena. Ela vai participar de um seminário aqui em Bauru, que vai tratar com um tema bastante sugestivo para convidar você em casa para participar conosco, o seminário sobre a saúde emocional para as mulheres. Jennifer, por que lidar com a questão da saúde emocional, especificamente das mulheres? Quando fala em questão de saúde, mulher, a gente vai bater um papo sobre isso aqui, tem muitas relações externas, estéticas, mulher adora ir no cabeleireiro, vamos cuidar um pouco das questões interiores, é isso? Sim, faz parte, né? É o cabeleireiro, estar bem, faz parte, é cuidar do exterior, né? Mas o mais importante é estar bem dentro de si, consigo próprio, independente se está com o cabelo escovado ou não, né? Então, é um resgate. Na verdade, esse seminário, ele veio assim para mostrar para as mulheres que elas podem sim resgatar isso dentro delas e buscar essa feminilidade, essa sensualidade toda, de uma forma natural, de uma forma simples, né? E estar bem, o importante é isso, é estar bem sempre, consigo próprio. Como você faz a interação, se é que precisa fazer a interação, ou a separação entre sexualidade e sensualidade, nesse caso? É, há uma... o evento, ele vai abordar esse tema para desmistificar a sexualidade com a sensualidade, né? Porque hoje em dia está tendo, assim, uma inversão de valores na sociedade, mudando muito essa questão de sexualidade, sensualidade, mostrando que a mulher, ela tem que ser um estereótipo, né? De beleza, de tudo para ela ser sensual ou ter uma sexualidade ativa. Isso não é verdade. A mulher pode ter uma vida sexual ativa até 60, 70, 80 anos ou mais, assim como o homem tem condição, desde que ele esteja bem consigo próprio. Isso significa passar a perceber um pouco mais os elementos de conhecer, se conhecer interiormente, ao invés de ficar preso às questões das regras do modismo do mercado, por exemplo? Sim, é muito importante estar conhecendo valores, né? Colocando em prática, na verdade, todos esses valores que a gente conhece, mas muitas vezes não pratica por conta de uma indução da sociedade, da mídia, o que faz, né? Eu tenho que me vestir assim, ou eu tenho... não, eu não tenho nada, eu tenho que ficar bem, né? Eu não preciso estar na moda, vestida como a moda dita, porque a moda ela está aí, mas usa, tem que ver o que fica bom, o que não fica bom, né? E ter essa percepção. Muitas vezes as mulheres se sentem desconfortáveis por conta de alguma roupa, algum calçado, alguma coisa assim, mas porque está na moda, então elas querem usar. E ao passo que se ela estiver bem consigo, dentro de si, nada disso, isso é tudo superficial. Quando você começou o seu contato com a chamada medicina ivérica? Em 2006. E quais foram as relações suas, pessoalmente, que fizeram com que você fosse lidar, estudar? Tá. Em primeiro lugar, eu me tornei vegetariana, fazem 28 anos, e depois eu conheci o yoga, né? E foi uma época muito boa na minha vida, vim a praticar o yoga e comecei a estudar o yoga e ver que a prática do yoga é um braço, é uma abordagem de tratamento da medicina iurvédica, assim como alimentação, meditação e as massagens, né? Ela tem vários tipos de massagens e cada um tem o seu significado para cada tipo de patologia ser tratada. A medicina iurvédica mexe com as questões de integração do ser humano, ou de equilíbrio de energias, ou é um pouco disso e outros elementos? A medicina iurvédica, na verdade, ela busca o equilíbrio do indivíduo, né? Qual é o dosha? A gente chama de dosha, que é a constituição da pessoa. Quando um dosha, ele entra em desequilíbrio, ele vai desenvolver uma patologia, né? Então, a medicina iurvédica, ela olha para a pessoa e ela busca essa causa e vai tratar a causa, que é o efeito. Então, nós não tratamos efeito, né? Medicamento, não, a gente trata a causa. Automaticamente, quando eu busco o equilíbrio nesta pessoa, a doença, ela vai se, né? Vai sumir, ela... Essa questão da busca do equilíbrio, ela está ligada a identificar questões comportamentais, emocionais, físicas, espirituais, se for o caso? Sim, a medicina iurvédica, ela trabalha com corpo, né? Físico, emocional, né? A espiritualidade diferenciada de religião, é realmente tornar-se uma pessoa mais espiritualizada. E a questão alimentar, de postura, o meio ambiente que ela vive, que está totalmente desequilibrado, né? Então, se tivermos um olhar de que tudo que existe no universo existe em nós, nós estaremos, assim, em desarmonia mesmo, né? Então, as pessoas estão todas aceleradas, assim como o mundo está. Mas somos nós que estamos fazendo esse movimento tão rápido para entrar nesse desequilíbrio. A natureza está desequilibrada e nós também, né? As pessoas estão sendo treinadas ou entraram no frenesi no dia a dia que não param para prestar atenção numa própria forma de respirar, por exemplo, de perceber esses movimentos internos de energia? Sim, elas estão totalmente desequilibradas. E são essas terapias integrativas que vão resgatar o indivíduo para uma conscientização, essa busca interior e para ele entrar nesse equilíbrio. Não é difícil. Muitas pessoas deixam de fazer o tratamento achando que vão ter que abrir mão de tudo. Não, não precisa abrir mão de tudo, mas elas vão tomar consciência do que é bom e do que não é bom. Tem espaços para exercícios depois que você vai tomando conhecimento com essa questão, por exemplo, de respiração, meditação, envolvem esses elementos também? Sim, sim. A prática do yoga, ela já é uma prática que vai auxiliar na respiração, na postura e buscar o equilíbrio, né? Você fala da questão de canais energéticos, antes de a gente gravar aqui. O que exatamente a gente lida? É o que a gente aprende ou lê sobre as questões orientais de origem para lidar com a medicina ayvédica ou não? Os canais energéticos, eles vieram da medicina ayvédica, né? Foi difundido na China e no Japão por conta que eles precisavam de um tratamento barato e a população, um número muito grande, muita pobreza. Então, eles desenvolveram a acupuntura, que daí ramificou para diversos canais energéticos. Mas, assim, os canais energéticos foram vivificados, assim, inúmeros cadáveres, né? Para descobrir, para conseguir provar que eles existem. Não conseguiram, porque eles são invisíveis, mas eles existem, porque nós somos uma energia, né? Até que foi reconhecido a acupuntura como uma medicina. E os médicos, até alguns, vários, né? Já aplicam a acupuntura. Então, o canal energético, ele está obstruído. Há aquele caso que a pessoa deita bem e levanta com uma dor. Por que que ela levanta com essa dor? Por conta de um canal energético que está obstruído. Então, a gente tem que fazer uma prática ali para desobstruir esse canal. Isso envolve a questão de aprender processos de massagem, para dividir isso com o casal, eles trocarem essas informações? A prática da marmaterapia, que é essa prática, ela é aplicada, né? Através de um terapeuta, como um trabalho de cura, né? Agora, juntando tudo isso, a gente vê a importância que existe nessa energia do casal, né? Estar juntando isso e esse tocar do casal, que é muito importante. As mulheres ou os casais se tocam muito pouco? Muito pouco. Muito pouco. Tanto que existe muitas campanhas para as mulheres se tocarem nos seios, que se fosse habitual fazer esse toque, não precisaria tantas campanhas, né? Para elas se tocarem, sempre lembrando do toque, para evitar o câncer de mama. É um autoexame fácil de fazer. Muito fácil de fazer. Mas envolvem elementos, então, nesse nível de muito tabu de comportamento social. Sim, sim. É a distorção de valores, né? O caso da massagem tântrica, que está ligada um pouco com uma parte desse elemento que nós estamos conversando, do ponto de vista ocidental, ela foi assimilada muito mais como uma ferramenta de sexualidade do que a sua origem na essência? Sim. A massagem tântrica no ocidente, ela foi tão deturpada que virou um sexo, né? Então, assim, por conhecimento de várias clínicas em São Paulo, de vários espaços que eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive proprietários, realmente, são pessoas que buscam para o sexo. Só. Mais nada. No seminário, falando de questões emocionais, então, acaba, de certa forma, juntando a discussão sobre questões emocionais, espirituais, e discutir o lado externo das questões interiores, que a gente falou no início, das questões do modismo, de moda, e se preocupar um pouco, olhar para dentro. Sim. A gente vai procurar, assim, eu e a Carmen, né, que também é palestrante, que ela está vindo para Bauru por um momento, assim, inédito, a desmistificação da sensualidade e da sexualidade e a importância disso, dessa conscientização, para melhorar mesmo o relacionamento do casal, né? Esse tocar tão importante. Os casais não falam sobre sexo? Não, não falam sobre sexo. Eles fazem sexo, mas não falam sobre sexo. E quando fazem sexo, podem não explorar todos esses elementos de energia, de autoconhecimento? Exatamente. É um sexo de final, de, né, com uma rapidez, como uma descarga energética, e o Tantra, ele vem realmente mostrando isso, que o Tantra é tudo, menos o sexo. O sexo pode existir? Pode, deve, mas é o fim. Então, se eu tenho uma história anterior para vivenciar, para usufruir, para melhorar a minha condição enquanto ser humano, por que eu vou chegar no fim, né? Então, é isso que a gente quer deixar bem claro, né, que o sexo, ele existe, é bom, mas os casais não falam sobre sexo, né? Não discutem relação de sexo, os limites, o que eu gosto, o que o outro gosta, o que eu não gosto, né? E esses pontos, assim, bem sensíveis para a discussão. Acaba nessa correria que a gente está falando, virando quase uma experiência de catarse só, de descarregar a energia. Exatamente. E não de autoconhecimento, para fortalecer o casal. Exatamente. Enquanto que, antes de se fazer o sexo, tem que se lembrar que ali tem um ser humano, com sentimentos emocionalmente, né? Com um histórico, né? De um dia, de um mês, de anos, de vida, desde a infância. Do outro lado tem um outro ser humano, também com essas questões. E, naquele momento, é um momento ímpar, tem que ser um ritual, né? Um ritual entre o casal, porque é isso que vai dar a base da construção desse relacionamento. Jennifer, muito obrigado por você ter vindo aqui e dividindo um pouco dessa experiência conosco. Eu agradeço. Obrigado, acompanhe na nossa programação as discussões das questões humanas, também, na sua vida, no cotidiano. Obrigado, acompanhe na nossa programação as discussões das questões humanas.